Boa tarde, tudo bem gente? Hoje eu quero estar mostrando aqui meus derfalos. Essas plantas estão assim, murchinhas, mas não é falta de água não, gente. Porque quando está assim, preparando chuva, está bonito assim para chover, aí às vezes eles ficam, esses que estão com as folhas moles, ficam assim. Então eu quero mostrar aqui meus derfalos. Os epidendros, depois que eu botei para cá, ficou melhor. Depois que tirou as galinhas, que eu tirei eles, até eles também tiveram ácaro. E esse denfal, denfal não, esse dendobre o gatum. Agora gente, eu acho que ele, se ele não florescer agora, não vai florescer mais. Ele está recebendo o sol da tarde todinho, esquentou agora de novo. Está bem quente, gente, esse sol. Está dando para ver direito aqui, por causa da quentura que está, olha. Então eu acho que agora ele está no lugar certo para ele florescer. Aqui também está o moscato. Eu quero até tirar esses cakes dele, gente, fazer umas mudinhas, porque, sei lá, fazer que nem a mulher, eu tenho medo de perder, né. Ele está brotando aqui. Mas eu já perdi essa planta várias vezes e agora eu não quero perder, não. Olha. Tirar esses cakes dele. Esse gatum, ele está bonito. Aqui essas folhas amarelas, gente, porque eu coloquei a cauda bordalesa em meus denfalos, que estavam com ácaro novamente. Estavam com ácaro. E teve uns que não foram muito atacados, não. Esse aqui mesmo, olha. Que lindo, gente. Esse denfalo dura, dura, dura. Fodeu, olha para isso. Ele floresceu nos dois bulbos velhos. Olha, essa haste, as duas hastes aqui, olha. No bulbo velho. É porque não dá nem para mostrar direito, gente, olha. O celular está ruim para focar. Rui, gente. Está ruim, meu celular. E agora ele está vindo, olha, com essa outra haste ali, olha. Esse aqui não foi muito atingido, não. Mas teve uns aqui que ficou ruim. Olha como está ainda preto as folhas. Mas eu já fiz o tratamento. Fiz o tratamento com o colosso. E depois eu coloquei a cauda bordalesa. Então, a cauda bordalesa faz eles... Jogar as folhas tudo fora, as folhas velhas. Olha para isso como está, gente. Todo pintado, olha. Isso aqui é do ácaro, olha. E parece que a bomba, quando a gente joga... Ela acrescenta os furos, sei lá. Olha para isso. Olha, todo manchado. Quando eu menos esperava, pensei que estava livre desse ácaro. Aí começou novamente. Olha, gente. É esse. Esse rosa exótico, lindo, gente. Você fala, amo ele de paixão. Olha para isso, olha. A outra haste lá, olha. E olha o tamanho dele. Ele tem na faixa de um metro e vinte, mais ou menos. Olha a altura dele. Ou mais, gente. Olha para isso, o tamanho do broto dele. Olha. Olha para isso, o tamanho do broto dele. Esse aqui, acabou a floração. Só vindo uma hora tirar eles para cortar essas hastes. Seca tudo. Aqui os dendobre nobles. Olha. Tudo cheio de mato. Nascendo um mato dentro. Eles também atingiram também um pouquinho o ácaro. Mas mais é nos denfal. Eu nunca vi. Não sei se é o... O ácaro que gosta dos denfal, os denfal gostam do ácaro. Eu sei que está... Pegou mesmo pesado agora, viu? Olha. Aqui é meu citorpólio. Aquele bem bonito que eu tenho. Aqui é mais um epidêndron. Aqui esse cataceto está vindo com uma hastezinha floral. Olha. Aqui é tudo. Dendobre nobles. Cataceto. Esse denfal, gente. Olha. Amarelinho. Botou uma hastezinha pequenininha. Olha. Então, vou dar uma geralzinha assim, olha. Então, os brotos novos dele estão saindo agora limpos. Olha. Esse aqui é aquele que tem... Que ele dá para botar aquele cachinho quase preto a flor dele. Olha, gente. Que lindo esse aqui. Olha que lindo. Verde. Verde lindo, gente. Olha. Então, o vegetal deles não tão bonito. Como eu falei para vocês, eles foram atacados de ácaro novamente. Olha. Olha. Eu já fiz o tratamento. Vou aguardar mais para ver. Olha. Aquele bem grandão que eu tenho também. Aquele gigante. Aquele um dos primeiros denfalos meus que eu comprei, gente. Esse aqui, olha. Olha. Esse aqui nunca floresceu. Estou doida para ver a flor dele. Olha como está todo pintado. Esse aqui está vindo com uma caixinha. Não sei nem qual é. E eu vou passar para esse lado aqui para eu mostrar a flor desse aqui direito. Olha. A gente daqui dá para ver mais. Olha. Ele está com esse cacho, nesse bubo velho, olha. Tanto que ele já floresceu nesse bubo velho, olha. E olha o tanto de marca de floração que ele tem aí. Aí está com esse cacho, está com esse e está com esse grande lá, olha. Tanto de haste aqui. Tudo que já passou essas aqui, olha. Muito tempo que eu tenho esse dendobre. Muito tempo mesmo que eu tenho ele. Foi uma das primeiras plantas que eu comprei praticamente no Orquidário Santa Clara. O sol começou a abrir de novo, gente. Olha. Bem forte. Tem esse aqui que está aberto também, olha. Que lindo. Ele é branco e tem alguns detalhezinhos rosa nesse meio desse labelo. Olha. Aquele ali está com botão. Está florescer. Minhas espatobloste estão feias, gente. Sapeca as folhas tudo. Todo lugar que eu boto elas, elas sapecam as folhas. Agora eu botei para o lado de cá. Aqui o sol virou para mais para o lado de lá. Eu botei elas para cá. Estão tudo sem flor agora, olha como está. Sapeca as folhas tudo. Fica tudo pintada. Essa é a branca. A minha amarela, gente. Eu perdi. Eu fiquei numa paixão. Uma paixão, gente. Só para isso. Perdi aquela amarela quimbaleana que eu comprei, gente. Olha. E o tanto que é difícil a gente achar essa orquídea. Eu fiquei apaixonada, gente. Porque eu perdi minha orquídea. E eu não sei nem onde é que vende outra. No mercado livre a gente vê. Quando vai ver, só tem outras juntas. E não é da mesma. Dessa daí que eu comprei. Foi o pior trabalho para achar essa. Difícil para comprar. Chegar até nas mãos. Depois morreu, gente. Ela não aguenta muito... Claridade, não. Ela não aguenta muito a pintura de sol. Olha esse outro denfal também, gente. Ele é um bem bonito. O porte dele também é enorme. Olha, gente. Eu sou sincera a dizer para vocês. Hoje em dia, se eu fosse comprar hoje, eu não queria mais. Denfal do porte grande assim. Porque é ruim para a gente ir lá lutar com eles. Esse aqui é aquele que tem o labelinho que é branco com roxo. Esse daqui. E esse daqui é esse rosa. Olha que caixa de flor lindo, gente. Olha para isso. lindo, 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 maravilhoso. Vamos, meus denfalos. Esse aqui vem um hastezinho. Não sei qual é. Esse roxo, gente. Olha que lindeza. Olha. Não tem como mostrar mais de perto. Porque tem muita coisa aqui no chão. Olha, gente. A pena que o celular não foca. Olha que lindo. Olha. Aí o resultado da cauda bordalesa, gente. Descartando as folhas velhas todas. Todas, 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 todas. Mas não adianta ficar a planta com folha velha, com as folhas doentes. Então, a cauda bordalesa, ela faz descartar as folhas mais velhas que a planta tem, que está com o ácaro. Ela faz descartar tudo. E eu boto. Por mim, fica pouca folha. Ficando as folhas boas, tá bom. Porque está folha, muita folha e doente, né? Então, gente. Olha que lindeza. Que tem essa plantinha aqui também. Eu acho ela linda. Ela sempre ficou aqui e ainda está. Eu deixei ela aqui. Olha. Tem essa planta, esse tapete de rainha. Não tem ele da folha escura, roxa, e tem essa folha verde. Tem um dos dois. E agora, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês essa lindeza aqui, olha. Desse nesse aqui vai focar. Olha que lindeza, gente. Esse denfal, eu mais nunca tinha dado flor. Desde que eu trouxe ele pra cá, que eu tirei do orquidário e trouxe pra cá, ele não tinha mais dado flor. E agora ele veio com essa floração. Ai, eu acho lindo, viu, gente? Olha que coisa linda. Todo riscadinho, olha. Que perfeição, gente. Ele veio só com essa haste. Ele também, olha. Os bulbos velhos dele já secaram. Eu fiz o replante dele não tem muito tempo. Mas ele secou os bulbos velhos tudo. Eu vou tirar esses bulbos velhos tudo, fazendo a limpeza. E ele vai ficar só com esses brotos novos. Só tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco brotos novos, olha. Esse aqui é um de porte, assim. Vamos dizer, pequeno pra médio, né? Ele não é um porte grande, né? Já esse aqui, gente, esse aqui, acho que ele vai ser o porte daquele outro rosa que eu mostrei lá, ó. Aquele grande lá, ó. Porque ele, ó, é o tamanho que ele já tá. Olha. Então, eu acredito que aqui, com o passar do tempo, ele vai cada vez mais. Ele vai crescendo. E vai aumentando o tamanho, né? Olha que lindo. Então, aquele lá em rosa e esse em roxo, gente. Eu acho lindo, gente. Amo de paixão. Os denfal exóticos. Tá difícil a gente encontrar denfal exótico agora, gente. Olha. Tá difícil, viu? A gente encontrar denfal exótico. Muito difícil mesmo, viu? Num lugar que era acostumado a gente encontrar, não tá encontrando mais. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Pra mostrar pra vocês como meus denfalos estão. Então, com vegetal feio. Porque eles tiveram acra novamente. E eu coloquei colosso e coloquei a calda bordalesa. A calda bordalesa faz descartar as folhas que tiverem doente. Então, é isso. Mas é uma planta muito resistente, de fácil cultivo. E eu venho aqui só de dois em dois dias, molho e pronto. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, comente, compartilhe. Deixe aquele joinha, aquele comentário bem bacana. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.